Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos ver coisas de mudança! Eu não havia comentado aqui porque... não havia comentado, mas eu vou me mudar desse apartamento onde eu moro. Vou me mudar basicamente porque ele tá pequeno pra mim e eu tenho vontade de fazer algumas coisas, alguns projetos que envolvem espaço. Então eu achei um apartamento bacana e eu vou me mudar. Vamos ver como vai ser porque... não sei, sabe? Nunca... fiz uma mudança uma vez, não sei o processo daqui porque eu vim com duas malas só e agora eu tenho caixas. Gente, esse dia, além das coisas, tá? Eu já tô muito melhor da vacina e eu preciso tomar café agora de manhã e tô tentando respirar pelo nariz pra parar de fazer dentro do vídeo, sabe? E é isso. Agora já é um pouquinho mais tarde, 10 horas, eu vou tomar café e... depois eu volto aqui pra falar com vocês. E a mudança, as coisas, os empacotamentos eu vou fazer à noite, tá? Tchau! Olha o que temos hoje. Uma coisa que eu já deveria ter feito ontem é... um abacaxi. Tadá! Ontem, hoje, a dieta necessita de abacaxi, então a gente vai ver como descasca o abacaxi. Ficou melhor, senhores? Ai, mas a minha cabeça também ainda não pega. Melhor. Então tá, senhores... Acho que agora dá pra pegar a minha cabeça, né? É... Já esqueci como corto. Eu sei que a gente corta o bumbumzinho dele e a coroazinha, né? Vou cortar um pouquinho mais... Certo? Então aí agora a gente vai descascar ele assim... Nas laterais. Quem me ensinou isso foi a minha amiga Joana. E... Não tá saindo muito igual ela fez, mas tudo bem. E... Isso. E... É muito docinho. É muito docinho. Isso. Aí... Vamos levá-los para um... Um Tupperware. E esse... Veradiggas... Geladeira. Senti pingar Então Detox de hoje Pronto, vamos bater E eu tô dando uma sofrida com bater aqui, sabe? Porque... Tá mais potente Vamos lá Ai, eu tenho que fazer minha proteína agora de manhã também Hoje eu tenho que comer os ovitos Cadê a colher? Aqui estava aqui Aqui estamos E vamos beber Hoje eu não coloquei limão Tinha que colocar limão Mas eu não tenho mais limões Então eu vou ter que procurar Vou comprar hoje limão E as coisas que faltam Tchau, vou trabalhar Até mais Dá pra fazer? Tá passada Tá passada Ó, tá passada com a minha salatine Michelle tá aqui Vem me visitar Michelle vai embora Tchau, Michelle Vem embora daqui a pouco Daqui a pouco não, domingo Daqui a três dias Olha Tá passada É da Papafizer? É da Papafizer É da Emerson E olha que deu aqui Uma espinha Que não é da Papafizer É minha mesmo E... Isso foi por conta do abacaxi Olha o ângulo da pessoa, né? Assim E aí? Tá botando Minha irmã Ela tira a foto assim, ó Tudo é bom Tchau A gente tá numa fila Olha as comprinhas Comprinhas Limões Tomate Tomine Cenoura Cenoura Abacate Abacate E... Os matinho cabeludinho Isso 50 reais E um papel de cagato Vamos fazer uma outra tour aqui Nossa, tô gostando Ai, olha isso Que legal Eu achei tão legal É uma geladeira Final do dia Não gravei muito pra vocês Michelle passou aqui Eu acho que eu mostrei isso Se eu não mostrei Michelle passou aqui Olha o que temos Temos muitas coisas Então aqui tinha algumas coisas Eu removi daqui Então já temos pequenas caixas E caixas que eu consigo carregar Assim Então tem, ó Dois Palmos Por um palmo Então são caixas pequenas Eu tô pegando essas caixas Realmente no lixo Aqui da vizinhança Então tem poucas caixas No total Até o momento tem oito Então eu já removi as coisas daqui Todas em caixas As coisas daqui Aqui Aqui tem uma caixa de eletrônicos Ali a parte da maquiagem Meio que tá finalizada Só precisa tirar aquele sinal de love Aqui umas outras caixas também Então tem poucas coisas Então algumas coisas daqui Eu já retirei do quarto Então aqui em cima do guarda-roupa Ficavam Umas caixas aqui Então aquelas já foram removidas Aí aqui só tem caixa vazia mesmo Pouca coisa E aqui também Vazio Vazio não Tem essas coisas aqui Que eu vou remover Aí também tem que remover as coisas daqui E aí é isso Meio que O principal de coisas Eu já removi Então Vou deixar organizado Meus amigos podem me ajudar Eu sei que se eu precisar Posso contar com eles Mas não queria Queria tentar fazer sozinho Então eu vou tentar Né E é isso Tô fazendo minha batatinha Acabei de fazer o meu smooth Aqui E por hoje é só Te vejo amanhã Tchau, tchau